A gente agora que eu tirava foto A foto já é O que eu resolvi? O que eu falava? O que eu falava? Tirava foto a aranha do seu Tudo lá Tudo lá O que eu falava? Eu falava O que eu falava Foi, ele furrou É o bonde do maluco.